Opa, tudo bem? Flávio Dio da AIK Motos e hoje vamos falar, gente, da Kinko, da Shinerai, da Avelos, que aliás, vende mais que a Raul Jui, sabia? É, da Dafra, da Voltes, da Bajaj e de outras. Será que essas motos vão todas flopar? Se assunto de marcas diferentes, de que Honda e Yamaha lhe interessa, fica no canal e se inscreve e vamos de vídeo. Vem com a gente e vê o que vai acontecer com a Bajaj. Gente, eu garanto que tem muita marca de moto que você nem conhecia aí, não é mesmo? Eu, particularmente, nunca tinha ouvido falar na tal de Avelos, é, que não passa de uma bispe orada com parcas 50 cilindradas e uma força. Olha, gente, mas uma força assim que deixa envergonhada essa moto frente a muita bicicleta motorizada. Aliás, eu já digo de passagem que eu não sou contra bikes motorizadas, hein? Não vem com essa aí, não, tá? E falando de Avelos, eu nem quero entrar na discussão das motos da marca Bull, da Souza Motos, que, aliás, não sei se você sabe, vende mais que a Harley Davidson Heritage, hein? É, pois é. Motorino, Vespa, Vemoto, Motocar. Gente, a lista de moto parece interminável. Enfim, tem pra tudo que é gosto e agora tem também a Bajaj. Logo mais vem aí as ondes e vamos ver o que mais vai surgir por aí. E você vem achar que a Jaque vai desbancar a Volkswagen? Ou que a Chery, a Cerejinha, vai desbancar a Chevrolet? Aliás, não é Chery, né? É Chery, né? É, pois é, caô a Chery. No máximo o que acontece é essas marcas aos poucos sumirem, o que é baita negócio, entende? Concessionária já diz o nome, são concessões. Você quer apostar, quer abrir uma concessionária, tem dinheiro sobrando, espírito, empreendedor, visão, sei lá, vai lá, abre, se adapte ao que o fabricante ou a importadora, que é quem ganha dinheiro, montadora de CKD, né? Determina lá e seja feliz. Torce pra dar certo, porque se der problema com as motos, olha, imagina contra quem o cliente vai entrar. Você acha que é contra a Bajaj do Brasil? Ou quem vai etupir é o concessionário, hein? Pois é, né, gente? Pois é. Até pode ter um que outro que encontre a culpa ou que queira culpar aí o importador, o representante oficial do país, mas não é obrigação do cliente pelo Código de Defesa do Consumidor demandar contra quem tem mais poder, contra quem vai levar um processo por anos e anos, que tem dinheiro pra pagar bons advogados, ainda mais dependendo da justiça no nosso país, que você tá vendo aí, né, gente? Nos últimos dias, no que que tá virada, isso até as últimas instâncias. O cliente vai demandar, então, contra o lojista, contra a concessionária, o empresário pequenininho e boas, e o concessionário vai amargar o prejuízo. E claro, tem uma margem, claro, justamente essa margem tem que ser larga pra absorver tudo isso. Equipe de mecânico, de vendedores, plano de saúde, transporte, marketing, salários, 13º FGTS, périas, piscopis, imposto de renda, ISS, aluguel, luz, água, IPTU, e a série de outros impostos ainda, que não são poucos, e cada vez mais é mais. E claro, talvez você tenha esquecido, né, tem que ter ainda o lucro. É, pois é, não dá pra esquecer do lucro, certo? Então, depois de tudo isso, se você perguntar se a Zontes ou se a Bajaj vai desbancar a Honda ou a Yamaha, bicho, sério que eu ainda preciso lhe responder, você já tirou suas conclusões. O certo é que novas marcas sempre surgirão, e provavelmente desaparecerão, como já aconteceu com muitas marcas de carro que investiram pesadíssimo pra aparecer quando vieram ao Brasil, né? Quem não lembra da JAC? Aliás, onde é que vende essa porcaria, né? Eu nunca mais vi pra falar a verdade. Cherie ou Cherie aí é a mesma coisa, só vejo uns perdidos por aí, frente ao tanto de Ford, Volkswagen, Chevrolet, Fiat, e por aí vai. Então a pergunta é simples pra saber se vai flopar ou não. Vamos lá! Se você tivesse de escolher entre uma Honda e uma Bajaj, de 160 cilindradas as duas, ou entre uma Yamaha, pra quem não gosta de Honda, e uma Bajaj aí, a Bajaj Dominar 160, aliás, alguém já viu, né? Com qual moto você iria? Olha, eu já vejo o Yotobas aí chorando. Gente, pô, eu tô quase com peninha desse pessoal, viu? Só que não. Até porque, como eu sempre digo, você colhe o que planta, né? Sem dizer pra vocês que entre uma Yamaha ou Honda, que eu mesmo arrumo na garagem de casa, e que eu ensino aqui, nos nossos vídeos, a você mesmo consertar e fazer a manutenção preventiva, como troca de óleo, troca de relação, troca de pastilha de freio, de enrolamento da caixa de direção e tantas outras manutenções e trocas, né? Eu aqui, gente, eu já ensinei até como zerar o service das BMW, hein? Ou então, né? Ah, não, não quero mexer, não quero fechar minhas mãozinhas. Cara, leva pra qualquer mecânico que tem uma portinha aberta, e aí você incentiva a economia local em detrimento das grandes empresas, que, aliás, eu não tenho nada contra. Ao contrário de alguns aí, né, que dão apelido pejorativos pra Honda e Yamaha, porque, gente, eu sei que elas giram a economia, pagam uma porrada de impostos e empregam um batalhão de gente. Mas eu, eu particularmente, eu não fico na mão, nem dependendo de Bajage, de Zontes, de Raul Jui, ou de outras marquinhas aí, difícil até de lembrar o nome ou até de falar. Agora, da Avelox, eu não vou mais esquecer. Avelox, Aveloz, Moto Veloz. Dá um Google aí, você vai ver as porqueiras que são, tá? Eu prefiro até uma Honda Pop usada pelo mesmo valor do que um troço desses, tá? Fala sério, né, bicho? Como é que vende isso? Enfim, pode flopar, pode não flopar. Agora, pelo preço que eles estão, né, dizer que vai vender mais do que Royal Enfield, Olha, cara, aí é inocência, desconhecimento de mercado ou má fé mesmo. De repente, o cabelo tá chegando no mundo das mortas agora e vem com esse tipo de opinião sem perna em cabeça, né? Vai saber. Sabendo-se que opinião, né, velho? É que nem, ó, sabe? Cada um tem o seu e faz com ele o que bem entender. Inclusive aí, passar vergonha com a opinião aí furada que ele tem ou que quer mostrar aí, né? Passa vergonha mostrando pra quem quiser. Enfim, bajagem ou baixa o preço ou sim, vai flopar. Em especial as Dominar 160. Aliás, alguém sabe se vendeu alguma unidade desse troço? Olha, eu ainda não vi balanço de vendas, né? Começaram a vender lá no dia 15 de dezembro. Tá difícil de encontrar divulgação de tais dados de venda, tá? Vai flopar? Não vai flopar? Eu tenho a minha opinião formada, bicho. E você, hein? Você, qual a sua opinião? Olha, nos conta aqui nos comentários, se inscreve no canal e ativa o sininho pra receber os próximos vídeos. Enquanto eu digo pra vocês, nos vemos no próximo vídeo e... Feito! Feito! I'm a little stronger now A little stronger now Transcrição e Legendas Pedro Negri